e a vacina o menino a vacina e é e é a vacina e é e é bom dia boa tarde boa noite com essa próxima vez do 2 10 dessa vez a gente vai falar sobre o filme long legs ou perna longa vínculo mortal e esse filme aqui o grande ponto negativo dele foi a divulgação porque eles venderam o filme como filme do terror da década e ele pelo menos para mim ele passa longe de ser um filme de terror a não ser que você em pleno século 21 é crente e também acredita no demônio aí você vai ter medo porque para crente qualquer coisa é uma coisa relacionada demônio ainda mais um filme a onde o tema em torno é o satanismo aí para eles ali o terror faz muito presente vai fazer se você for um ser humano comum o filme não vai te passar tanto medo assim ele vai ser um bom filme de investigação policial um filme que vai te deixar preso no meio da trama querendo descobrir o que tá acontecendo para mim outra parte negativa dele foi os minutos finais que para mim eu não consegui entender tanta apatia tanta falta de querer fazer alguma coisa pela principal eu fiquei um pouco indignado assistindo isso daí e também o suspense o Nicolas Cage para mim não faz o menor sentido esse suspense para saber quem é o Nicolas Cage porque eu vou falar basicamente ele fala nosso Nicolas Cage vai estar no filme ele não tá em nenhum posto presente no filme aí o único posto que tem é que tem aqui tem a a principal então você já espera que o Nicolas Cage não vai ser o mais o principal não tem coisa do vídeo mas eu vou falar tá se deve é o Nicolas Cage mas que óbvio então para mim não fez sentido nenhum e a divulgação achei muito muito ruim tá ligado mas tirando isso se você curte o filme série o filme de investigação policial de 97 você vai amar esse filme aqui e se você também é uma daquelas pessoas aqui com o filme de investigação policial e segue sempre uma base de roteiro onde vai ter um policial veterano com uma policial novata aí eles vão contra a cenar e tudo vai chegar no final da história para esta aí segue muito esse roteiro que vale muito a pena assistir e agora vamos para o review do filme essa cena aí que eu achei bem da hora acho que é a primeira vez que ela tem um contato com o serial que eles também não será o que ele em cima também não é aquele todo contato ele dá um brinca de pique se esconde ela cai direito na brincadeira dele e uma coisa que vai se fazer muito presente no filme é a necessidade que o diretor tem de nos trazer o sentimento de solidão para a principal todo momento ele dando fazer isso e chega a ser até um pouco exaustivo ou com todo o respeito que seria um maluco suficiente para falar coco dos atores que está presente no filme fácil descobrir que é ele a é muito maluquice você morar numa casa em volta de sol floresta é muito querer dar merda É um agente da FBI, mas essa aqui está falando que ela é a filha do chefe dela Porque o chefe dela vai lá e fala Já que você está aqui comigo no carro, vamos lá visitar a minha família Aí vai lá visitar Aí essa daqui é a criança mais bizarra de todos Que só levanta um sistema muito nada a ver para nada a ver A criança totalmente triste e apática Que não parece que nem está viva Será que esse trailer já vai entregar tudo? Pouco ainda bem que aqui pode ter spoiler Aí isso daqui foi logo quando teve a cena no começo dele invadido Aí ele vai lá e deixa uma carta falando Olha só é para abrir o dia do seu aniversário Mas não é que se foda Ela abre logo a carta E lá está dizendo Olha aqui eu estou falando para você como desvendar meu código Mas se você contar para alguém, sua mãe vai morrer Ela, opa Eu nem sabia que ele apareceu no trailer Aí é quando ela começa a decifrar as cartas E vai tentando juntar as coisas Uma coisa também que eu achei meio É aquele filme que você tem que ver umas quatro vezes Depois de procurar vídeo no YouTube explicando os pulmenores Por que ela vai pegando um montão de coisa aqui Ah pá, satanismo Ah pá, as data aqui Pá, não sei o que lá Aí vai formando um triângulo para baixo Que é um iluminati maligno Não sei o que lá Bom, essa parte ali é legal Eles descobrem que tem uma fazenda Onde teve a primeira vítima E a criança não morreu Porque ela estava na escola Aí eles voltam nesse local Aí tem que ir seguindo o X Que o X é demarcado pelas cruzes O que você está me dizendo? Aí, ó Aí é quando eles chegam nessa fazenda Nessa fazenda Aí vai levantar E matou novamente Eu sei que você não está medo de um pouco de escuro Porque você é o doido Aqui, ó No filme, aparece o capirotinho atrás dele, tá galera Por acessão dessa parte no filme Atrás dele, ele vai aparecer um voto de negócio Ali ela falando com a mãe dela Depois de um tempo Ela dá umas treta Ela vai lá e percebe que precisa ir conversar com a mãe Aí chega lá A mãe dela é uma acumuladora compulsiva Que dá para entender que era da igreja Mas nesse primeiro contato que ela tem com a mãe dela Ela fala, mano Rezar é para os caralhos Que se for da reza, não reza não Você já fica mais com o pé atrás Aí, ó Aqui é na casa da mãe dela Cheio de acumulação Ali é uma das cenas das famílias Que é a família da fazenda que eu falei Eu acho que o maior plot para mim do filme Foi saber onde é que era o esconderijo do Long Legs Nossa, ele também já dá um útil Pode desganar Aqui é lá para o final Quando As coisas estão todas já mostradas para você E falam Olha, você chegou atrasado para o aniversário O aniversário é de quem? Óbvio que é da filha do chefe dela Ela vai voado lá para evitar que dê merda Mas aí quando ela chega lá Ela só fica olhando a merda que aconteceu Essa cena aqui é a cena mais desconfortante De você assistir, tá ligado? Acho que a única cena real Que você fica Olha, o que eu estou assistindo, mano? Ele vai lá e dá o depoimento nele Depois começa a se matar Batendo a cabeça na mesa E é muito bem feita a maquiagem A cara dele, mano Essa cena aqui é muito bizarra, velho Te dá um desconforto de ver Fora isso As outras cenas de mais terror São muito diretas e retas E não tem muito meio termo Só acontece, você só reage àquele acontecimento Mas então é isso É um grande filme de investigação policial Acho que vale muito a pena assistir Não sei se ainda vai estar no cinema Mas se você tiver a oportunidade de ver Vale a pena E como um filme de terror Ele não é tanto terror assim, entendeu? A não ser que você seja crente Se você não for crente Esse filme ainda vai te passar tanto medo E é isso daí Não dizia o que você achou do filme e do vídeo Curta, comente e compartilhe embaixo do canal Um beijo gordo e até a próxima Se inscreve lá